Fifi, rapidinho, só um parêntese, você falou da Saveiro do som, eu lembrei do moleque, que é o Gui Ribeiro, eu gravei um conteúdo com ele já, ele tem uma Saveiro com som, ele é lá de Itu, Gui Ribeiro de Itu, prenderam a Saveiro dele, Fifi, e ele tá desesperado, mano, eu até tentei dar atenção pra ele, só que ele não me explicou direito, eu também não tive tempo pra pegar, ele mandou um áudio de 3 minutos, Gui, eu vou dar atenção pra você no Whats, sem que você perdeu o seu Saveiro, rapaziada, entra no Instagram que eu, tem um, no Instagram não, tem um vídeo meu que eu postei com a Saveiro, Mas nem agora não, depois da live, é, depois da live, isso, e vê lá o Gui lá, entra na saga do Gui, dá uma força pra ele, quem puder fortalecer, se é algum despachante, alguém aí, pra abrir o horizonte, ou você vai contar, ó, até você ir embora, você vai contar a estradação, você vai dormir lá na quebrada, você vai dormir lá na quebrada, rolezinha na quebrada de moto, é que que foi falando aí, trocando a ideia e pai, 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 pai e tal, não é agora, relaxa, mas depois você tem que voltar lá no golfão pra mostrar, é, eu quero escutar a história, como você comprou, quantas vezes e tal, que você não finalizou, mas vai tacar mais, ó, rapidinho, antes de você contar, vai, mais uma, só uma, mais uma, calma, porque você e o Jonathan aí, mano, eu tô vendo que os caras estão juntando, e tem o Gaspar, o Gaspar também, viu, é ele que injeta nós, é ele que injeta nós, mas é a mesma pegada, né, irmão, deixa eu falar pra você, nós se trombou o bagulho e fez assim, cadê essa mulher, cadê essa mulher, cadê essa mulher, ele viu o primeiro vídeo meu, fala qual foi o primeiro vídeo meu que você viu, logo do cigarro, do nóia, parça, ela acha vocês parecidos, sua mulher, tipo, de jeito, se ela acha nóia parecida, ela tá enrolada, que ela já vai entrando as ideias, não, jeito, caralho, não, aparência não, você é muito, nossa, já quer levar pro outro lado, é mula, mas assim, de jeito, você acha engraçado assim, parecido, né, antes de nós se trombar, os meus comentários, os comentários dele, era assim, ô Jonathan, cê parece o netinho, os meus netinhos, parece o Jonathan, não era? era, mas é que a mula de vocês é muito, aí eu já olhava, eu falava assim, ei, tá tirando, maluco, deixa eu ver quem é esse mano aí, tio, esse mano aí, pá, eu fui olhar, com a cabecinha redonda, disse, ah, essa barbinha por fazer, eu falei, ah, é zoeira, é zoeira, mano, aí eu fui, porque eu não sabia quando o banco ia tomar, eu queria andar com todas as minas, aí foi na onde eu fazia o rolezinho com as gatas, tá ligado, tinha um parceiro unisex lá, o Tuti Frutti, meu truta, hoje é rolê, ele bipava as minas, né, fazia um rolezinho da hora, aí uma mina falava, eu tenho que ir embora, aí eu falava, não, fica aí, fica aí coração, fica mais um pouquinho, não, que eu tenho que ir embora, tal, ele falou assim, deixa ela aí, tem mais duas lá na rua de baixo, demorou, levava a mina embora, já buscava as outras duas, e o telefone dele bipando, ai, na tinta de golfe, chama, eu nunca andei de esportir lá, né, pô, era só gol quadrado, é tipo o GTI de hoje, os meus parceiros, os meus parceiros da quebrada, tá me assistindo, eu não tô metendo louco, golfe, cê contava no dedo quem tinha, o i30 não tinha chegado ainda na quebrada, o golfe Sportline ainda era fabricado, tá certo que eu comprei logo os mais antiguinhos, tá ligado, 2007 modelo 8, mas tá gelinho, tinha teto solar? Esse aí era um bagulho que não tinha, mas eu falava pra todo mundo que tinha, eu entrava no parceiro meu, entrava no golfe do parceiro meu, tá ligado, tirava aqui a fotinha aqui, pegando o teto dele aberto, e postava, os caras, não reparei que seu carro tinha teto, falei, como não, tio, vai comprar um Sportline sem teto? Eu não podia, ó, outro dia eu trampando no lava jato, Gaspar, eu trampando no lava jato, o cara chegou e falou, ô, cê me leva embora ali pra lavar o carro? Levo, montei no carro dele um golfão, Edition Unlimited, tetão aberto, eu quietinho, só aqui, ó, ele levou, a hora que ele deixou na empresa, falou, meia horinha, uma horinha, né, tá de volta, montei aqui no carro, store, pegar o filtrinho da hora, filtrim, hum, esse filtrim tá legal, mas hoje dá pra ver o céu, tem um filtrim que o azul fica bonito, botava aquele filtrim, estralei o som do cara, tava tocando pagodão, e eu já vim aqui, ó, segundo ano a braba, pá, duas da tarde, primeiro, primeira mensagem, aí nego, onde é o jet? Duas da tarde, segundona, o cara de jet com o tetão aberto, eu era o rei do camarote, pai, os caras da cidade estavam assistindo, o golfão era, cê é louco, pai. E olha, quando chegava cê no baile, as meninas falavam, parço, hoje eu quero subir nesse teto, cê chegava com o tetão fechado, ela ficava olhando pro alto. E eu falava, não, que eu fecho tudo, é panorâmico, fecha até a telinha ali, fecha até a telinha toda, não dá pra ver, nem parece sem teto. Ai que pau, eu falei, não, hoje não vai ver as estrelas no ar livre mesmo, vamos ali, tá, desse jeito, filho, desse jeito, tem que desembolar, vamos lá, o Gaspar falou a respeito do bagulho do, é engraçado que a entrada não era nem minha, eu precisava comprar o carro pra ficar bem das pernas, que eu tava, eu tava triste, eu queria arrancar minha vida por causa da mulher, o cara falou, pega o golfão, eu falei, eu não consigo pegar o golfão. Esse cara é seu amigo? Ele é um amigo, porque ele me ajudou no final das contas, a melhor coisa foi eu ter metido a cara no golfão, tá ligado? Se bem que o banco quis tomar, o nome ficou sujo, os agiotas quis matar, mas foi a melhor coisa, por quê? Eu falei, eu vou comprar, eu consigo comprar um Gol G3, olha o que eu podia comprar, um Gol G3, eu tava duro e eu achei um lugarzinho que me liberava 9 mil reais de empréstimo, pela empresa. Na época 9 mil era... Nossa, mano, mas o Gol G3 que eu ia comprar, o Gol G3 na época já brecava, as meninas falavam assim, já era meio caminho andado. Gol G3 já era um carrão. Um Gol G3, quatro portas, pá, era 16 válvulas? Era, mas eu arrancava desse vinho de 16 válvulas, tá ligado? Tava tudo combinado, peguei 9 contas emprestado, peguei 9 contas emprestado, falei, vou lá pegar o Golzinho. Hora que eu cheguei pra pegar o Golzinho, o cara desistiu, vai vendo, foi a melhor coisa. Por isso que quem tá assistindo nós, nada é por acaso, até os B.O. que acontecem, vem por uma boa causa. O cara falou, parça, eu não vou mais vender o Golzinho, parça, vou ficar com ele. A mulher agora embarrigou, tá grávida, vou ficar com ele. Falei, então demorou. Peguei os 9, falei, vou ali, vou ver um Golfo Sapão. Olha a minha ideia, vou dar os 9, na época era 19, o Golfo Sapão na quebrada. Vou dar os 9, vou financiar 10. Os 9 já não era mil, era empréstimo. Eu ia ter o pagamento do empréstimo dos 9, mais o financiamento dos 10. Olha a loucura. Mas não tinha nenhum amigo do lado pra falar, não vai não, não vai não. Eu tava sozinho. Que só leva um amigo pobre, o amigo me brocha. Amigo rico eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha amigo rico. Então eu fui sozinho, a hora que eu cheguei eu falei, eu quero ver o Golfo Sapão. O cara falou, tem esse Golfo Sapão aqui, você dá esses 9 aí que você tá na mão, você financia 10, vai liberar no seu nome na hora, que eu já vi que você é um moleque bom aí, um moleque bagulho aí vai ser da hora pra você. Entra ali no Golfo Sapão, eu entrei, já fiquei louco. Mano, tava andando no Chevette, a hora que eu botei no Golfo Sapão eu falei, é o carro que eu quero, esse carro foi feito pra mim. Ele falou, mas peraí, antes de você fechar com esse carro, vem aqui, me levou lá pra sentar no Sportline. Aí eu falei, não parça, eu nem quero entrar dentro desse carro aí, só pra você ver qual que é do bagulho. Eu falei, não, esse carro não é pra mim. Ô, na época 34 mil. Parça, 34 mil, meu pai, a casa do meu pai não valia 34 mil. Entra aí dentro do carro. A hora que eu vi aquele estofado, eu falei, volte. Liga o carro, pum, nem ouvi barulho. Falei, você é louco. Engata a ré. Pi, 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 pi. Que que é isso? É o Chaves? Não, o sensor. Falei, mentira. Sensor de ré no Golfão. É o Chaves. Ô, tô de toca nas ideias. O Chaves chorando nas ideias. Mano, o cara é lixo, que hoje ele tira esses bagulhos. Não sei. Não sei, mano. Não sei. O Jonathan e o Gaspar roubam o fogo, parça. Eles roubam o dedo. Não, Piada. Não é você que rouba o fogo. Não é ele que rouba o fogo. Vai vendo, Donas. Fala, mano. A hora que eu mantei no Golfão, você está ligado? Tem falha dessa que eu vou entendendo depois. Você está ligado. Aí depois eu... Ô, parça. O Gaspar está ligado. O Golfão abaixa o retrovisor, né? Para estacionar. A hora que o retrovisor baixou para mostrar a guia, eu falei, volte. Coisa de outro mundo, velho. O retrovisor abaixa, né? Você engata a ré. Falei, nossa, parça. Sensor de ré. Eu falei, eu nunca vi isso, velho. Tinha logo um DVDzinho em Pioneer. O cara falou, vai com o DVD. Falou no meu ouvido. Sussurrou. Falei, aí não vai. Vai com o DVD. Ele falou, vai com o DVD. Já tinha engate. Ele abriu o porta-malas, o step zero. Ele sussurrou no seu ouvido? Sussurrou no meu ouvido. Vai com o DVD. Eu falei, ai, para. Ele falou, é Pioneer. Eu falei, ai, molhei. Tá ligado? Do nada o cara falou, parça, o carro é novo. Sem maldade, o carro é zero. O cara convenceu a abraçar o carro. Aí eu falei assim, eu acho que não vai liberar. Mas se você quiser fazer a simulação, vê lá. O cara entrou para a salinha. Gaspar, era uma sexta-feira, às 19 horas. Nesse dia, eu falei que 18 horas eu não ia aprovar mais nada. O cara me explicou que vai até às 20 a aprovação de crédito para financiamento. Olha a maracutaia dos caras, até às 20. Sexta-feira, um menor, periférico, que andava de chevette. Montado no Sportline, esperando a aprovação. Sexta-feira, eu já sabia qual rolê eu ia. Antes do carro dar certo, antes do carro dar certo, eu virei para o Masmina e mandei assim, na época, parça, eu acho que eu nem usava ainda o Watts. 2012 para 13, o Watts não passa. Não, eu já liguei para o Masmina. A ligação era normal, né? Quem sabe, era SMS. SMS eu não mandava, eu ligava. Asmina gostava de ouvir a voz do pai. Eu liguei. Olha, é o seguinte, eu juro que eu falei isso aqui para a mina, é o seguinte, nós combinou aquele rolezinho, combinei com três minas, que eram parceiras, as minas iam junto e eu fazia o bagulho do táxi. Nós vai fazer aquele rolezinho, se está ligado, está combinado, nego. Você sabe do que o pai costuma chegar? Ah, é claro que o chevetão, porque as minas adoravam o chevet, eu dava cavalinho de pau, era o Toretto da quebrada. As meninas, ó o Domini, que era zica, nós rodávamos. Pô, tração traseira. Eu acho que foi o melhor carro seu. Foi, eu virei para as minas e falei assim, hoje o pai vai chegar com outro carro, isso foi três da tarde, que ia ser o Gol G3, que estava combinado, aquele dia eu pegava o Gol, eu falei para as minas, hoje o Gol tinha até aquele simuladorzinho de turbo, vocês não iam gostar, mas para as minas, imagina a hora que as minas ouvissem o bagulho simulando o turbo, lógico, as meninas iam falar, nego, você é zica, eu ia falar que era aspirado. Do jeito que o bagulho não deu certo, pulou para o Golfão. Então, seis horas eu liguei para as minas, seis e meia. Olha, é o seguinte, o que eu falei para vocês que eu ia chegar? Ah, você disse que não seria o Chevette, será que é o Gol? Que eu tinha comentado uns dias antes que é seu Gol, eu falei, se pá, não, desliguei. As minas me ligando igual louco. Eu tenho mó perna. Porque o cara falou que ia dar certo, o cara que me vendeu o carro falou, esse carro você não pede mais para dar um beijo nas minas, você só para e já é. Eu falei, não é possível, ele falou, eu falei, eu sou feio, ele falou, o carro é bonito. Deu meia hora, o cara veio lá de dentro, o cara veio lá de dentro sorrindo para me dar um abraço. Eu nem era amigo do cara. Mentira, mano. Aprovou. Mentira, mano. Nisso, eu vou te falar real, eu só liguei para minha mãe e falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se eu trabalhar para pagar R$ 700 do empréstimo e mais R$ 900 do financiamento, dá R$ 1.600. A senhora acha que eu dou conta? Minha mãe falou, não. Será, né? Aí eu falei, mas eu já comprei. Aí minha mãe falou, Deus abençoe. Aí já era. Já era, mano. A mãe deu a bênção. A mãe deu a bênção, já era. A mãe deu a bênção.